Dona Etivarria é o segundo sucessor de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. A prelazia, presente em 68 países, foi fundada em 1928 na Espanha. Javier Etivarria nasceu em Madri em 1932. Doutor em Direito Civil e Direito Canônico, foi ordenado padre em 1955. Foi secretário de São José Maria Escrivá durante mais de 20 anos até a sua morte em 1975. Depois foi nomeado secretário-geral do Opus Dei. Em 1994 foi nomeado bispo. Recebeu a ordenação episcopal de João Paulo II no dia 6 de janeiro de 1995 na Basílica São Pedro. Era membro da Congregação para as Causas dos Santos e do Supremo Tribunal Apostólico. Participou de três sínodos, em 97 sobre a América, em 99 sobre a Europa e em 2001 na Assembleia Geral Ordinária. É autor de diversos livros de espiritualidade. No dia 7 de novembro, Dom Etivarria foi recebido pelo Papa Francisco no Vaticano. Ele agradeceu ao Santo Padre, expressando a união dos fiéis do Opus Dei ao Papa e garantiu a oração diária de todos.